O ADRIANCE 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 Amém. 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 As amissi, se a vissi, se lovli, dat Para choque, destino, um só É Kuni, tín, kaffa, volde, disse skada, eu sei De cat noisca de clis, metas da pê E só dá corte, som giver mig en visse Om, at de forgaven, som Adrián skulle he Adriane é forsvon, Cat Noir var her Beskytter-han, den drenge har kér Eu tenho um teorio, um claro ideia E você é um super skurro, der é até Adriane Bom, eu vou chegar no frem, porque eu vou redir ele Den drenge, que eu amo, eu amo Eu estou prontos, eu estou pronto, e eu quero o que eu tenho For den drenge, que eu amo, eu amo Eu quero não beskytter-han, você pode regar com mim Du, den drenge, que eu amo, eu amo E se você, eu vou dizer-me agora Minha amada, é você En drenge, que eu amo, eu amo E se você, eu amo, eu amo, eu amo Achar e ficar, porque ele vai estar de mim. De jovem, eu vou estar com uma honra. E com tudo em muita honra um mica de macho, eu vou estar com umamento. Jou, jovem, eu vou estar com você. Algo que eu não sei, qual eu não sei. Jou, jovem, eu vou estar com uma honra. A chance, eu vou te dizer por sobre isso. Eu vou estar com sua honrada. Tchau! 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 Tchau!